Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Inferno de Balas, e hoje eu vou trazer para vocês um dos meus jogos de nave favoritos de todos os tempos é claro que eu estou falando dele, Icaruga, um game sensacional lançado para o Dreamcast e pela placa Naomi, também teve versões para o Nintendo Gamecube e se não me engano saiu até versões em HD dele para o Xbox 360 e o Play 3, eu acho que saiu, tenho quase certeza bom, nós vamos jogar a versão do Dreamcast, que foi a primeira que eu vi na minha vida, e foi paixão à primeira vista esse jogo seria uma espécie de sucessor espiritual, ou algo assim do Radiant Silverman, lançado para o Saturno e foi desenvolvido também pela Trezor, uma das empresas mais talentosas de todos os tempos bom, esse game é lindo, eu sempre achei ele lindo, maravilhoso demais como vocês estão vendo ali, ele roda full em 60 FPS e vocês estão vendo aí diretamente o Dreamcast ligado pelo VGA Box com um adaptador de HDMI também, para ligar na placa de captura para poder ter uma qualidade de imagem soberba, como esse jogo merece bom, vocês já jogaram esse game, esse é um jogo dificílimo, é um bullet hell daqueles dos mais brabos de todos os tempos, e também ele tem uma mecânica bem estranha a princípio, onde você tem que usar duas polaridades uma polaridade, como vocês estão vendo ali, branca a gente tem os tiros brancos e também o escudo branco então o tiro branco vai ser mais eficaz contra os inimigos de cor escura e o escudo, ele vai também te proteger contra qualquer tiro branco se você trocar por tiro preto, automaticamente o seu escudo também fica preto e você fica imune aos tiros pretos, mas também os tiros brancos vão te matar na hora também o seu tiro preto, ele é muito mais eficaz contra os inimigos brancos é uma coisa para dar um nó no cérebro, porque pode parecer que vai ser fácil ah, então é mole, é fácil, você fica invencível contra o tiro branco com o tiro branco e com o escudo preto você fica invencível contra os tiros pretos só que não é bem assim, vai ser uma enxurrada de tiro branco e preto misturado de tudo que é jeito lá de uma vez só e confunde, legal, você vai ver eu morrendo várias vezes vamos lá ver então, chega de bate-papo e vamos direto para o game vamos lá então, vamos lá já está tudo configurado, vamos lá direto então e aí está, as três dificuldades que a gente pode escolher vamos jogar no normal, já que estamos free to play aqui tem essa opção que eu nunca descobri exatamente para que serve então eu deixo na padrão, aquela ali que está ali de cara cara, essa introdução já impressionou de cara, a sonave saindo ali do hangar uau e o jogo tem esse visual assim, bem cinematográfico mesmo uma coisa assim a toda cinematográfica muito bacana, desculpa aí vamos lá é um jogo que eu sempre achei incrível, desde a primeira vez que eu vi ele olha só alguns momentos que a gente se sente numa verdadeira montanha russa tamanha quantidade de movimentos que a nave vai fazer muito bonito mesmo realmente, um dos meus bullet hell um dos meus shumups favoritos de todos os tempos gosto pra caramba desse game vocês já viram ali, é show também o meu poder a gente pode usar como um poder adicional com o apoio de fogo ali né e aqui podemos trocar a polaridade, tá vendo, eu fico imune aos tiros preto com o escuro preto e imune aos tiros brancos com o tiro branco né, e assim vai né confesso que esse jogo aqui cara, eu jamais consegui zerar ele é com os padrões normais né, tipo assim, sem dar continuos e coisas do tipo né sempre sofri muito pra zerar esse game já tá vendo, inimigo preto ele me protegendo do tiro branco aqui eu vou trocar, aaaah, troquei na hora errada, tinha um tiro ali bem ali ó, aí mata ele vambora tem que ter todo esse cuidado na hora de trocar bicho porque, ó aaaah ó, aqui a gente pode carregar nosso tiro nossa bomba esse chefe aí cara, vou dar muito continuo aí cara esse jogo aqui eu só virei dando muito continuo aí no easy né eu botei no normal justamente pela facilidade que estamos aqui né caraca, facilidade entre aspas né que o jogo não tem nada de fácil jogo é difícil pra burro cara jogando com tiro preto mesmo vai demorar mais a matar o cara ali mas era importante ficar invencível contra os tiros que ele tava dando ali né tem o esquema de change também né que tinha já também no no radiant silver gun só que tem tudo um lance de você acertar uma sequencia certa de inimigos ali né de diversas cores diferentes e agora começou ó vou deixar o estúpio branco pra me proteger dos tiros brancos e só vou desviar dos tiros pretos tá vendo aaaah miserável cara não consigo me acertar perdi toda a minha bomba cara agora vai ter que inverter ó vou vir mais tiros pretos aí vou só desviar dos tiros brancos e essa é a mecânica básica do jogo né o resto cara é só a prática mesmo né não tem outra coisa ele como inimigo é branco o chefe é todo branco né ele é mais sensível aos tiros os escuros né o escuro branco pra me proteger esses raiazão dele aqui desses mísseis existe um tempo pra derrotar o chefe também né se você não derrotar ele naquele tempo ele vai explodir sozinho também você perde muita pontuação a explosão também espetacular desse game né toda a apresentação visual do jogo é linda demais né gráfico tudo muito bonito mesmo gosto pra caramba dele e foi um jogo que foi feito assim foi lançado no Dreamcast né já bem próximo ao final da vida do console né e só foi lançado também no Japão né pra nossa sorte ele não ficou exclusivo do Dreamcast né ele foi lançado depois pro Gamecube então o pessoal pôde jogar conhecer essa obra-prima porque ele é verdadeiramente uma obra-prima né uma pérola perdida aqui do Dreamcast né eu já ia falar do Saturn mas ele é do Dreamcast também se não me engano ele não teve versões nem pro Xbox nem pro Play 2 olha essa partezinha linda agora olha só como eu falei tem parte que parece que você tá se sentindo numa montanha-russa olha só cara lindo né cara chega se você focar ali os olhos na nave chega até dá uma certa vertigem ali né no Easy os inimigos não fazem isso não essa chuva de tiro ali que você vai destruindo eles e eles deixando tiro em cima de você não tem isso não caramba tu primeiro continue já né mas tá tranquilo tá free to play dá pra virar tranquilo o máximo de carinho que a gente puder cara tem hora que vai ser até difícil comentar alguma coisa porque o jogo exige concentração total né tem hora que se eu ficar calado aqui vocês me perdoem tá mas é porque é essencial ter alguma concentração pelo menos aqui durante o jogo aqui jogo bem difícil né ah que isso cara os inimigos ele tava vindo largar o aço ali troquei 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 estão vendo a frenesia aqui do negócio sem chance sem chance cara tem hora que não dá cara você fica ali no mato sem cachorro não você até tenta trocar ali o tiro mas é difícil demais porque se você trocar você vai ficar vulnerável aos outros tiros que estão aparecendo tem hora que não ganha tiro branco aqui né só que chega pela trinta vila menos mal é que deve ser um hard isso aqui no hard eu vou andar e morrer o tempo todo não tem condição bom esse aqui tiro branco agora mais um chefe vamos lá cara o jogo é muito bonito pera opa aqui tem que fazer ele descer aí desceu você vai lá para dentro e metralha com um tiro que ele é mais sensível né Jesus caraca o bicho abriu tormenta de tiros ali agora 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 a mesma coisa do outro lado que eu ia dizer né vamos lá mais um continue só que aqui tem que abrir ele com um tiro preto e metralhar ele com um branco agora aqui ó ah eu ia trocar eu sabia que ele ia fazer isso não é complexo malandro não viu nada ainda não viu nada o jogo é bem curtinho esse jogo aí se não me engano ele só tem 4 fases se não me engano são só 4 fases mas é um jogo frenético malandro é daqueles difíceis marcante também né com certeza com certeza meu ranking vai ser sempre bem baixo né ahahah tendo vários continues ali fazendo várias besteiras mas eu como eu já falei algumas vezes né eu jogo esses jogos aí de nave né eu sou muito fã mas eu não sou um ótimo jogador deles né até tem um ou outro aí que eu jogo melhorzinho mas na maioria eu sou bem mediano mesmo né eu jogo só para me divertir aqui eu já fiquei preso já fiquei preso já fiz besteira ai 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 é o espaço que o jogo te deixa cara é brincadeira é piada né é que a gente vai soltando bomba direto ali ai na hora que eu troquei cara é mano, tá pensando que é mole? é mole não toquei aqui a mão no óculos aqui ficou uma mancha aqui vamos lá sabia malandro quer dizer um pular para o meu lado aqui não tem nem como mudar de tchau caraca agora está indo continuar atrás do outro né o que vocês estão vendo ainda cara é um jogo muito bonito eu gosto também muito da trilha sonora desse game né cara eu acho ela espetacular se vocês vão concordar comigo cara come on junto com um monte de tiras de outras cores ah a parte vai fechando caô maluco tem que ter muito cuidado é que diferentemente de outros jogos de nave né onde a gente não morre encostando nas naves inimigas aqui você morre se encostar nas naves inimigas né então tem que ter muito cuidado o o o cara está um peixão indo atrás agora hahaha cara essa barreira fechando estilo a última fase de grades também né é para chorar malandro e aí o que você faz? hahaha achei cara consegui errar talvez eu morro porque eu estou atacando a bomba cara não é chefe ainda não, vocês estão vendo agora agora eu quero chefe cara o controle do Dreamcast tremendo aqui hahaha é o maior barato que ela vibra demais mano chega até a balançar a mão caraca caraaaco legal, obrigado Tammutu obrigado mesmo caraaaco mano olha o tamanho do negócio impossível cara é aquele lance é aquele lance de trocar polaridade para acertar os inimigos brancos tem que trocar os com tiro preto caraaaco o que ele acertou ali cara o que ele acertou ali? caro eu vou tocar de lado como nem assim cara como nem assim E essas barreiras que quebram a gente ali também, cara, cacetada, esse que é o problema, é o laser, é os negócios que tem que quebrar, essas barreiras em volta, cara, é, é pra moer o cérebro do malandro, e eu fiquei do lado de fora, hahaha, o laser lembra que não era tão assim, né, é difícil marrem tanto, esqueci de trocar, pô, ainda tem alguma coisa viva ainda aí, tem ali, ali embaixo, vou matar ali pra poder acertar o cara, acabou no tempo, hahaha, nem detonei ele, horrível essa daí agora, cara, esses, esses lances, como eu falei aí, de movimento da câmera ali, são espetaculares desse jogo, ah, caô, mano, não tinha como escapar, cara, como é que eu escapo ali, hahaha, cara, deve ter no YouTube, deve ter vídeo de gente jogando isso aqui, cara, virando sem perder uma vida, hahaha, aqueles coreano mesmo, tu deve comer isso aqui com farinha o dia inteiro, cara, essa parte é brava agora, no easy, essa parte já é quase impossível, é pra fritar o cérebro, velho, entra, ah, goooool, hahaha, aqui é só escapar, mais nada, nem isso eu estou conseguindo fazer, é só escapar, tem que ficar fugindo aqui, desvendo dos tiros, hahaha, fui pro meio deles, branco, branco, preto, branco, preto, branco, preto, ah, eu troquei, cara, goooool, isso tem uma coisa de bom, encheu ali o poder no máximo, haha, adiantou alguma coisa, perdi tudo, cacetada, mofo, eu não estou nem vendo o que está acontecendo ali, eu nem estou vendo, eu não consigo ver mais nada, o cérebro já bugou aqui, hahaha, deve ter algum tiro ali no meio dos outros que eu estou passando, eu estou transformando, é, tem, os bichinhos também estão atirando, eu vou parar de atirar, para ver se para de sair mais tiros, eu vou ficar só desviando, acho que é só isso mesmo, estava atirando como um bobo, mas tinha inimigo que aparecia, e estava distribuindo tiro para tudo que é lado, cara, é difícil, cara, é impossível, cara, não vou dizer que é impossível, porque eu já vi meu amigo Jonathan virando isso aqui, né, eu já vi meu amigo Jonathan virando esse game, cara, na moral, sem nada, sem crédito infinito, sem nada, na minha frente, caraca, maluco, os bichos são nervosos, maluco, tu nem vê de onde está vindo, cara, o bicho aparece ali de trás, ali, as navezinhas vão se movimentando de um jeito que é impossível prever ali, eu estou tentando só sobreviver, galera, mais de nada, não acaba não, caraco, caraco, passou, e agora, o que vai vir, legal, hahaha, acertar o inimigo preto com um cheiro branco, né, para tentar matar ele mais rápido, só ficou um, menos mal, agora tem na embaixo o problema, foi trabalho, hein, vamos lá, caraca, esses kamikazes são nojentos, cara, peguei mais ou menos um padrão ali, hahaha, foi só eu falar que descobriu o padrão, foi só eu falar, vamos lá, está chegando, estamos chegando no final, cara, essa parte aqui é brutal, haha, o laser tem duas cores, o laser tem duas cores, tem que abrir as partes todas, cara, nem vou me focar muito em tentar fazer certinho, porque não dá, não vai dar mesmo, tem que ser que nem louco ali, o que está faltando aqui, gente, agora abriu tudo, não adiantou nada pegar o laser, foi, o negócio é focar ali dentro dele, meu irmão, haha, que nem maluco, Perdendo nada e batendo nele, não adianta Espetáculo, hein E agora acho que é o ultimo chefe já Vamos ver se eu estou enganado, tem ainda a ultima fase Ah, maldito! Não achei que eu posso morrer Ok, vamos ver se eu estou enganado Hahahaha Hahahaha, um monte de tiro teleguiado ali na minha cara Sem chance de escapar Como é que escapa disso, gente? Vixe, rapidinho mal com a bomba Agora Agora é ele Vixe, é com o final O mesmo esquema As cabeças escuras são mais sensíveis ao tiro escuro Quer dizer, as cabeças escuras são mais sensíveis ao tiro branco, né Cabeça branca Sensíveis aos estilos escuros Caraca! O que que me matou, Jesus? Hahahaha, tem que ficar ali no meio, no meio do tiro branco ali O cérebro está bugando já, cara Difícil, cara Difícil para eu não dizer impossível, né Ele está me desmovendo ali, cara, desgraçado Vamos lá Vamos lá Conseguimos, estamos vivos ainda na história Hahahaha Cabeça preta Cheiro branco Auuu, a minhoquinha do celular Estou pegando essa minhoquinha do celular aqui É poder Ah, eu toquei o escudo, desgraçado Caralhinha Não deixa não, maluco, desgraçado, cara Caralhinha Bredito dos inferno Vou pegar essa minhoquinha aqui Caraco, as duas minhotas não iam mudar Me cercaram, eles me envolveram ali no negócio Vamos lá agora De uma forma dele, parece um... Tipo um bicho saindo de um ovo, né Bom Aqui tem que trocar escudo direto Ele mesmo vai enchendo o poder a gente todo Tem que ser muito rápido, troca e atira Troca e atira Cacertada Tem que ser muito preciso, cara Hahahaha, eu consigo mais 3 ou 4 vezes Depois disso eu sempre me ferro Sempre me ferro Foi A partezinha mais na agenda aquela ali Saca, ó Como é que treme o bichinho, cara O bichinho ta vivo, cara Ó, agora Agora é o último combate mesmo Agora é o último chefe mesmo Na verdade se não me engano é que a gente não pode nem atirar Acho que é só desviar, né A gente não atira mais É só desviar dos tiros Só desviar dos tiros Havia ondas e ondas de tiros ali A gente tem que desviar Só desviar do tiro mesmo Nem especial a gente tem mais Nem especial a gente tem mais Tem mais nada, só desviar mesmo É ou não é pra dar um mal no cérebro isso aqui? Hahahaha Tá rindo do tio John, cara? Vem cá ver que eu to sofrendo Hahahaha Acabando, acabou o tempo Se sobreviveu aí Aí você tem direito a ver o final Caraca, hein Tô ultra raiar Pelo que eu entendi a nossa nave explodiu também Pelo menos ficou parecendo isso Posso até estar enganado É, esse deu trabalho E aí com esse belíssimo final, né Vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado Se gostou deixe seu like Se não está inscrito no canal e gostou do conteúdo Se inscreva também Não esqueça de comentar e dizer também Se você já viu o seu jogo Se já tinha jogado ele Qual a versão que você jogou Assim no Dreamcast, no Arcade Ou no Gamecube, né Conta pra gente aí, tá bom? Vou ficar na guarda agora dos comentários de vocês Tá bom, galera? Agradeço a todo mundo que assistiu até aí Um grande abraço e até o próximo vídeo Tchau tchau